Porto Velho adere campanha de mega vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Só na capital, mais de 650 mil doses já foram aplicadas. São os 0,3 mililitros mais desejados dessa pandemia? Sim, com certeza. Iria já tomar a segunda dose? Já, há muito tempo, há bastante tempo. E por falar em tempo, vamos lá. Muitos se perguntam o tempo de intervalo das doses, e eu te explico. Agora, depois da primeira, o cidadão pode garantir a segunda dose em 28 dias. Essa é a nova regra do Ministério da Saúde, que já está sendo seguida pela Secretaria de Saúde de Porto Velho, responsável pela imunização. E o prazo para tomar a terceira dose diminuiu. Antes era de 180 dias, agora é de 120. Quatro meses depois de tomar a segunda. Isso é válido para maiores de 18 anos. E depois desse prazo divulgado, para tomar a terceira agulhada no braço, a procura deu uma aumentada. A Rosilda, por exemplo, ficou esperta ao noticiário. Viu pela TV que o intervalo para a terceira dose diminuiu. E já foi correndo tomar o reforço. Graças a Deus. Espero que todos tenham essa consciência de vir. A dona Tereza saiu da zona rural onde mora para reforçar o ciclo de imunização contra a Covid-19. É, porque lá não está indo, né, a terceira dose. Daí eu digo, eu vou lá no shopping. Então, nos postinhos que eles estão fazendo também, né. Daí vim aproveitar, né, porque... É importante a vacinação. É, é muito importante, né, para todo mundo. A Prefeitura de Porto Velho aderiu à campanha Mega Vacinação do Ministério da Saúde. Na capital, são 17 pontos funcionando das nove até às cinco da tarde, com o objetivo de acelerar o número de pessoas imunizadas. Já são 659.500 vacinadas em Porto Velho. O Ítalo Vinícius foi tomar a segunda. Ele conta que faz de tudo para se proteger. Já está pensando na terceira. Só que os pais ainda não tomaram nem a primeira dose. O que você fala para eles? Cara, eu falo assim, se teve vacina para gripe, teve vacina para outro tipo de coisa, por que eles não acreditam nessa vacina? É essencial isso para todo mundo. Não só para nós, que está tomando, e sim para eles também. A campanha contra a Covid-19 de vacinação começou em janeiro. E agora, que o Leonardo está indo tomar a primeira. Você sabia que com essa primeira dose ainda não é o suficiente, se você morasse em São Paulo, para entrar no Morumbi, né? Não, com certeza, né? Mas a gente está correndo atrás para poder tomar a segunda e a terceira logo, logo, né? Com certeza. E mesmo assim, o São Paulo, nós estamos aí, lutando para poder vencer a zona, né? Vai sair da zona de baixamento? Sim, com certeza. Tricolonamente, sempre. Pela máscara, já notamos que ele torce para o São Paulo. E se ele estivesse na capital paulista, só ia ver o time pela TV. Não iria entrar no estádio, porque não completou o ciclo de imunização. Mas agora, a dose e o São Paulo estão no sangue. Eita, que coisa. Eu não tomei a terceira ainda, breve, vou tomar. Mas já estou pensando na quarta, né? Já estou pensando quando é que é a quarta dose.